Agora sim, vamos pro jogo. Bola rolando para Ceará e Corinthians pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Messias sai no combate em cima dele. Roger Guedes leva por dentro, bate pro gol! Gol! O Wilson dispara lá pela direita, o Roger Guedes leva por dentro, faz a finta, toca de lado do Queiroz! Pegou mal! Pega mal na fita. Aí vem a bola de curva, Raul Gustavo mete a cabeça nela. Vamos ver a sobra, Bruno Pacheco pega de primeira, golaço! Tentou rolar, desviou no Mendes, voltou pro Vina, golaço! Só vale golaço! Gol! Ceará prevalece. Nino Paraíba cruzou pro Kleber, dominou, bateu, Donérez, palmou, ela voltou pro Nino, tiro cruzado, Vina domina, deixa escapar, se atrapalha ali. Em cima daquilo que Nori falou, a média de desarmes do Corinthians do Campeonato Brasileiro é de 21. Aí você divide isso no meio. Aí o começo do segundo tempo na Arena Castelão. Vamos juntos com o Ceará e Corinthians. Já passou o Bruno Pacheco, ele rola na frente pro Lima, Matheus Donnelli! Aí o Rony recupera a bola pro Corinthians, avança, arrisca o chute. Faz a defesa. Outra bola pra grande área, tentou o desvio, o Kleber, olha a sobra do Vina, pra fora! Era só o que me faltava também, né Brasil? Vina traz pra dentro, pé esquerdo, rolou, mergulhou o Kleber, a bola passou, é só tiro de meta. Ele vai, não acredita na jogada, não tem impedimento, rolou pra trás, acertou a trave, o Rony, Juliano não conseguiu puxar! E aí a bola contra o Gil no mano a mano, invadiu a grande área, caiu pro pé esquerdo, ele bate cruzado! E aí, tinha, era quase um milagre, né? Se conseguisse aqui na esquerda, a inversão é na direção dele. Ele vai partir na velocidade no mano a mano pra cima do Gil. Mendoza fez o corte pé direito, mandou por cima. Possibilidades, ele adianta a bola pro Kleber, saiu na cara do Matheus Donnelli! Gol! Rola de lado, Lucas Piton ajeitou, bateu mascado. Ela desvia também do Luiz Otávio, vem o toque de cabeça pro meio, Rony pra fora!